Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais dando continuidade a nossa série de vídeos Dente de Leão nós estamos falando com vocês a respeito do dente de leão já ensinamos vocês a reconhecer a planta falamos de alguns benefícios do dente de leão mostramos a diferença de dente de leão e serralha, de dente de leão e almeirão então se você não conferiu o primeiro vídeo, vai lá e assista esse aqui vai ser o segundo vídeo e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a plantar dente de leão é muito simples, é muito fácil e mais eu quero mostrar para vocês como é fácil fazer as mudas de dente de leão vamos lá aprender juntos a fazer mudas de dente de leão para nós plantarmos o dente de leão vamos precisar da semente do dente de leão olha aqui, está vendo? esses aqui são as sementes do dente de leão vamos precisar de um vaso já com substrato tudo bem preparado, está certo? ou talvez você prefira plantar em um canteiro, também dá certo pode plantar no canteiro o dente de leão, ele é uma planta perene, não é anual, é uma planta perene que vai permanecer por muitos anos, você vai colher as folhas dele, ele vai brotar então você pode plantar no canteiro, com certeza, prepara bem o seu canteiro ou prepara o seu vaso com bastante, uma terra bem bem aerada, com substrato muito bem forte, bem equilibrado, tá bom? eu vou utilizar aqui também, folhas de árvore seca, eu vou utilizar para pôr por cima aqui o que eu vou fazer? diferente do picão preto que eu semeei à vontade o dente de leão eu vou fazer diferente eu vou plantar nesse espaço aqui, umas 5 mudas de dente de leão se você quiser semear, você pode, depois você raleia, transfere o excesso de mudas para outro vaso ou você pode, é opcional eu vou fazer diferente, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui um punhadinho vou tentar pegar aqui, tá vendo? um punhadinho, eu vou plantar aqui eu planto um aqui e vou fazer a mesma coisa aqui e vai nascer bastante, tá? e mais um aqui, vou plantar 3 pés aqui fácil de plantar, né? olha aí, tá plantado o que eu vou fazer agora? eu vou colocar folhas por cima para que quando eu irrigar aqui não ficar impactado o meu substrato não impactar o substrato e também quando nascer o dente de leão vai nascer um aqui um aqui e um aqui, né? ele vai nascer bastante dente de leão, talvez, no mesmo lugarzinho aí eu tiro eu raleio ele e posso plantar em outro lugar e vou manter 3 pés aqui só que cada lugarzinho desse aqui que eu plantei eu vou deixar com 2 pezinhos de dente de leão ele vai crescer ele vai ocupar um espaço grande aqui então é por isso que eu vou deixar plantar somente 3 pés aqui tá bom? e vai nascer mais de um dente de leão eu vou ralear e depois eu vou deixar formar ele aqui eu colho um pé e deixo o outro formar eu vou colhendo eu colho esse pé aqui e deixo esses outros dois depois colho esse daqui e deixo os outros dois e vou colhendo, né? aí eu vou fazendo um rodízio aqui para que... porque ele realmente ele dá uma... se ele tiver uma terra bem vigorosa for bem cuidado se ele pegar um pouquinho de sol e não um sol escaldante sobre ele um pouco de sombra só um pouco de sol ele vai sair muito bem e ele fica grande então eu tenho que ralhar porque não tem espaço para os 3 aqui então eu tiro um colho um e deixo o outro formando colho o outro e assim vai aí sempre vai ter um pequeno um médio e um grande então eu vou colhendo, né? e isso eu vou usar na alimentação viu só? como é facinho como é simples fazer a muda de dente de leão, né? essa maneira que eu mostrei para vocês é uma maneira mas você pode semear em canteiro que nem você semeia alface aí você pode fazer o raleio você pode plantar em vasos, né? se você encontrar a mudinha nascendo em algum lugar você pode arrancar ela levar e plantar que ela vai pegar com muita facilidade fique atento porque o dente de leão como eu falei para vocês ela é uma planta perene é diferente de você plantar um alface o alface você planta com 2 meses você vai colher ele e não tem mais alface o dente de leão não você vai colher as folhas ele vai brotar de novo e isso vai acontecer por muitos anos então é uma planta perene então o espaço que ele vai ocupar é um espaço que vai ficar por mais tempo então pensa bem para você cuidar dele você pode deixar ele na meia sombra ele tem que pegar um pouco de sol não deixar ele no sol pleno que eu percebi que ele sente muito o sol muito quente sobre ele então se você deixar ele pegar um pouco de sol talvez o sol da manhã e mais na sombra ele vai ficar bem bonito bem contente com bastante matéria orgânica tá certo é muito fácil muito simples cuidar do dente de leão se você utiliza plantas medicinais ou se você tem o desejo de fazer um jardim medicinal uma horta medicinal plantar panques nós temos semente nós temos muda nós temos estacas e temos também a planta seca é só você conversar com a Larissa no whatsapp que vai aparecer na tela do seu vídeo e comprar com a gente tá bom se você também tem o desejo de ser membro no facebook ou talvez um assinante membro no youtube ou um assinante no facebook faça isso é bem baratinho e vai ajudar muito a gente no nosso projeto nós temos o desejo na sua questão de continuar estudando e para estudar eu tenho que dedicar tempo para o estudo tenho que comprar os cursos tenho que comprar os livros para mim aprender mas o que eu conseguir o que Deus preparar para mim para mim aprender eu vou trazer para vocês gratuitamente para que vocês também possam se beneficiar com o poder das plantas medicinais e tudo que eu aprender que Deus me preparar de aprender eu passarei para vocês tá bom então se você quiser nos ajudar você pode ser um membro no facebook você pode ser um assinante você pode ser um assinante no facebook e um membro no youtube e ainda fazer uma doação através do pix é só você ir na descrição do vídeo ou nos comentários que vai ter essa oportunidade de você nos ajudar tá certo se quer se aprofundar no conhecimento das plantas medicinais e fazer um curso realmente para ter uma base de como fazer o uso das plantas medicinais nós estamos promovendo um curso vai estar na descrição dos vídeos vai estar nos comentários ou você pode pedir o link para a Larissa tá bom essa é uma forma que você pode nos ajudar e a mais importante de todas que eu acredito que seja ore a Deus por nós ore a Deus para o nosso projeto ore a Deus para a minha vida ore a Deus para a minha esposa para a Larissa que está atendendo os clientes que está fazendo o envio das plantas que está envolvida conosco nesse projeto nesse trabalho ore a Deus por nós porque se você orar a Deus por nós com certeza todos os obstáculos todas as dificuldades empecilhos que aparecem no caminho Deus vai nos dar força para ultrapassá-los e nós vamos chegar ao nosso objetivo que é aprender muito e ensinar muito a todos gratuitamente porque eu sei que existem muitas pessoas sofrendo em muitos lugares do nosso país e do mundo por falta do conhecimento saber que plantas simples podem resolver problemas muito difíceis muitas pessoas não acreditam mas não tem outra solução para eles e eles vão pôr em prática e vai ver que as plantas funcionam mesmo sem acreditar vai usar e vai ter resultados e vai começar a acreditar e vai se espalhar para as outras pessoas e assim nós faremos um bem que não tem como ser medido tá bom então ore a Deus por nós que nós também vamos orar a Deus por vocês use plantas medicinais elas irão te surpreender e aí